Olá! Elas começaram a explorar o espaço nos anos 1960, impulsionadas pela Guerra Fria. Estudam planetas, luas, asteroides, cometas. Algumas viajam até os confins do Universo. Estamos falando das sondas espaciais. Essas missões nos permitem chegar aonde a humanidade talvez nunca sonhou. Em alguns casos, lugares que a gente jamais vai poder colocar os pés. Vamos lembrar as principais espaçonaves não tripuladas, mostrar as últimas descobertas e saber o que vem pela frente. Embarque com a gente em mais esta edição do Matéria de Carro. A NASA alcançou mais um marco na exploração espacial com a missão OSIRIS-REx. A sonda trouxe para a Terra uma amostra do asteroide Bennu. Descoberto em 1999, ele vem sendo estudado há anos, especialmente por sua proximidade com o nosso planeta. A missão OSIRIS-REx entregou à Terra uma amostra do asteroide Bennu, algo que nunca foi feito antes na história da NASA. Os primeiros estudos indicam presença de água e bastante carbono. O Bennu tem 525 metros de diâmetro. É uma rocha espacial que orbita nosso Sol, um dos asteroides mais próximos da Terra. Como ele tem a mesma idade do Sistema Solar, 4 bilhões e meio de anos, a Agência Espacial Americana espera encontrar pistas sobre a formação da Terra e de astros vizinhos, além de ajudar a entender a origem da vida em nosso planeta. A sonda OSIRIS-REx foi lançada da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Ela passou dois anos observando a superfície do asteroide Bennu, antes de se aproximar o suficiente para coletar a amostra. A missão contou com a ajuda do guitarrista do Queen, Brian May. Ele, que é astrofísico, foi o responsável por criar imagens a partir dos dados da sonda, que permitiram localizar um local seguro para a nave, aterrissar no asteroide e recolher a amostra. Após uma viagem de 1,9 bilhão de quilômetros de volta para a Terra, a cápsula de retorno com a amostra foi lançada na órbita do planeta e pousou no oeste dos Estados Unidos. Bennu foi apelidado pelos cientistas de asteroide do Apocalipse por sua capacidade destrutiva, caso atingisse a Terra. De acordo com cálculos da NASA, a colisão poderia ocorrer daqui a 159 anos, em 2182. Uma chance em 2.700. O que são e para que servem as sondas espaciais? Vamos saber mais sobre esses veículos não tripulados. As sondas espaciais coletam informações sobre planetas, luas, cometas, asteroides, estudam o Sol. Elas já ajudaram a determinar a geologia e a composição da atmosfera de outros planetas, mapearam suas superfícies, investigaram a presença de água e sinais de vida. São equipadas com instrumentos científicos como câmeras e espectrômetros, dispositivos usados para detectar comprimentos de onda de radiação eletromagnética. Elas são projetadas para resistir a condições extremas, como temperaturas extremamente baixas, radiação intensa e vácuo do espaço. As sondas também são usadas para testar novas tecnologias e conceitos de engenharia, que podem ser aplicados em futuras missões espaciais. As informações são enviadas e recebidas via rádio, por meio de antenas superpotentes. Embora o foco principal seja a exploração do espaço, algumas também são usadas para estudar a Terra, monitorando o clima, a atmosfera e outros aspectos do nosso planeta. O que está por trás da nova corrida espacial em direção à Lua? Diversos países investem em missões ao satélite, que envolvem grandes interesses estratégicos. Em agosto, os indianos ganharam destaque nos noticiários de todo o mundo ao conseguirem pousar pela primeira vez no polo sul da Lua. O objetivo da missão Chandrayaan-3 foi estudar características de suporte de vida da órbita lunar, além de encontrar água congelada, para que astronautas de todo o mundo possam manter uma base por lá. Um mês depois, a Organização Indiana de Pesquisa Espacial anunciou ter perdido o contato com a missão. Também em 2023, a Rússia enviou a Luna 25, primeira missão lunar do país em 47 anos. Alguns acreditavam que os russos conseguiriam efetuar o pouso antes da Índia, mas a agência espacial russa, Roscosmos, perdeu o contato com a nave, que registrou um problema no software dias depois do lançamento. Mais tarde, a NASA detectou uma nova cratera na Lua, com cerca de 10 metros de diâmetro. Para a agência americana, o buraco deve ter surgido com o impacto da sonda russa no solo lunar. Em setembro, o Japão lançou a missão SLIM. A sigla significa Pousador Inteligente para Investigar a Lua. É uma sonda lunar e planetária leve, pequena e com menos computadores e sistemas de alimentação. A previsão é que o pouso ocorra em fevereiro de 2024. Se os japoneses conseguirem, entrarão no seleto grupo de países que chegaram à Lua, Estados Unidos, Rússia, China e Índia. Lançada em agosto do ano passado pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia do Sul, em colaboração com a NASA, a sonda Danuri pesquisa recursos lunares como a água do gelo, urânio, silício, alumínio e o chamado Hélio-3. Isótopo do elemento químico que pode servir como base para energia limpa, mas que só é encontrado em grandes quantidades na Lua. Na órbita lunar, a primeira sonda sul-coreana também deverá produzir um mapa topográfico do satélite para ajudar na seleção de futuros locais para pouso. Essa corrida tem interesses estratégicos. O polo sul da Lua tem temperaturas que podem chegar a 248 graus Celsius negativos, com muito gelo. O estudo dessas reservas pode revelar informações importantes sobre o surgimento de água no sistema solar. Apesar das iniciativas de Rússia e de Japão, os protagonistas dessa nova corrida são China e Estados Unidos. As maiores potências econômicas do mundo planejam missões tripuladas ao satélite natural nos próximos anos. Um dos objetivos dessas missões é estabelecer bases para uma futura missão à Marte. Para que isso seja possível, os astronautas precisarão de água potável. Se puderem contar com água na Lua, a corrida para Marte será bem mais simples. O Brasil também tem planos de chegar à Lua. O projeto foi batizado de Selenita. Uma brincadeira com as palavras Selene, deusa grega da Lua, e Ita, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos. A sonda será composta por um satélite e um pacote de instrumentos a ser colocado na superfície lunar por uma missão comercial de transporte contratada pela NASA. O satélite será construído no Ita e os instrumentos serão fornecidos pelo Instituto e pelas universidades de Iowa, Michigan e pelo Centro Marshall de Voo Espacial da Agência Espacial Americana. Um dos objetivos da missão não tripulada será estudar os campos magnéticos que existem em algumas regiões da crosta lunar e sua interação com o vento solar. A sonda também deve estudar o transporte de poeira pela superfície da Lua, causado por fenômenos elétricos e impactos de asteroides e meteoros, além da radiação existente na superfície. O projeto tem apoio da Agência Espacial Brasileira e da FINEP, agência pública financiadora de estudos e projetos. Mas essa não é a única missão lunar em desenvolvimento por aqui. O projeto mais antigo em andamento no país é o Garatea-L, missão privada que conta com o apoio de instituições públicas de pesquisa. Em Tupi-Guarani, Garatea significa busca-vidas. Os pesquisadores querem verificar se bactérias e fungos extremófilos que vivem em ambientes muito inóspitos sobrevivem no espaço. Dados do Ministério da Ciência e Tecnologia mostram que o Brasil investe cerca de 1% do PIB em pesquisas e desenvolvimento. Estados Unidos, Alemanha e Japão investem mais de 3% do PIB. Israel e Coreia, mais de 4%. Existe atualmente muito interesse em desenvolver missões para a Lua por uma razão bem simples. Ela é naturalmente a nossa porta de saída e o local ideal para testar tecnologias que posteriormente vão ser usadas para a exploração tripulada do resto do sistema solar, provavelmente começando por Marte. Além disso, começa a se considerar de forma objetiva, prática, a possibilidade de explorar recursos naturais da Lua com mineração automática ou semiautomática de recursos minerais. As sondas gêmeas que levaram a humanidade mais longe estão há 46 anos no espaço. Depois de cumprir missões em planetas distantes da Terra, as Voyagers 1 e 2 deixaram nosso sistema solar e agora vão desvendar o espaço interestelar. Para explorar os quatro planetas mais externos do sistema solar, a NASA construiu duas sondas espaciais idênticas, cada uma com cerca de 7 metros de comprimento e 800 quilos. A ideia era aproveitar um alinhamento de Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno, que só acontece a cada 175 anos. Isso permitiria aos cientistas planejar uma trajetória para as duas espaçonaves não tripuladas passarem por eles, a Voyager 1 até Júpiter e Saturno, a 2, primeiro até esses dois planetas e depois a Netuno e Urano. Após concluírem suas missões, seguiriam pelo espaço interestelar. As duas foram lançadas do Centro Espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida, a Voyager 2, primeiro, em 20 de agosto de 1977, a 1, duas semanas depois. Elas levam um disco dourado com informações sobre a civilização humana, dados como a localização da Terra, uma ilustração do nosso DNA, cenas e sons do planeta, músicas e saudações em 55 línguas. O conteúdo foi selecionado pelo falecido astrônomo americano Carl Sagan. Juntas, as sondas tiraram mais de 33 mil fotos, trazendo detalhes de Júpiter e Saturno e suas luas. A maior descoberta foram os vulcões ativos em Io, a terceira maior lua de Júpiter. A missão da Voyager 1 terminou em 1980, após estudar o sistema de Saturno. Em 1986, a Voyager 2 atingiu o ponto mais próximo de Urano e enviou fotos e dados detalhados de suas luas, campos magnéticos e anéis escuros, e detectou 11 luas nunca vistas antes. Mais de três anos depois, ela chegou a Netuno, se tornando a primeira sonda a observar o planeta e sua lua, Tritão. Era o fim dessa missão. Em 2012, a Voyager 1 saiu do sistema solar. Em 2018, foi a vez da 2. O projeto agora é conhecido como Missão Interestelar Voyager. O objetivo é estender a exploração até os limites externos da esfera de influência do Sol. E quem sabe, mais além. As duas têm energia e combustível de propulsão suficientes para manter seus instrumentos em operação pelo menos até 2025. A essa altura, a Voyager 1 estará a cerca de 22,1 bilhões de quilômetros do Sol. E a 2, a quase 19 bilhões. Os dados mais recentes revelaram que fora do nosso sistema solar, existe uma região de atividade caótica, onde os campos magnéticos estão amarrados uns aos outros. Assim, as duas sondas seguem desvendando os mistérios da Via Láctea. Daqui a pouco, as primeiras sondas enviadas ao espaço. E ainda, as descobertas feitas por aquelas que foram a Marte e para perto do Sol. Não saia daí! As primeiras sondas enviadas ao espaço fizeram parte do programa Mariner da NASA. O objetivo era explorar os planetas mais internos do nosso sistema solar. Três delas não conseguiram completar suas missões. O lançamento da Mariner 1, em julho de 1962, não deu certo. A primeira missão que teve sucesso foi a 2. Ela passou a 35 mil quilômetros de Vênus e obteve dados sobre suas condições atmosféricas. Lançada em 1964, a terceira missão também fracassou. 23 dias depois, a Mariner 4 foi a Marte. Entre 1969 e 1971, foi a vez das Mariner 6, 7, 8 e 9. A 8 falhou também. Em novembro de 1971, a 9 se tornou a primeira sonda a entrar na órbita de Marte. Após 167 dias de viagem, ela descobriu um gigantesco vulcão de 27 quilômetros de altura, batizado de Monte Olimpo, e revelou uma grande chance de existir água na forma líquida no subsolo do planeta vermelho. Dois anos depois, a Mariner 10 foi a Mercúrio. Além de enviar informações sobre o planeta mais próximo do Sol, a sonda também enviou dados de Vênus e do cometa Koholtech. A tecnologia da exploração espacial é uma construção sucessiva e cumulativa. Até hoje, nós usamos tecnologias que começaram a ser desenvolvidas lá nos anos 40, 50, como no caso dos circuitos integrados, que foram desenvolvidos lá nos anos 60 para a exploração da Lua. Tem outras tecnologias que já nos cercam, por exemplo, a comunicação via satélite, comunicação telefônica, satélites de censuramento remoto, satélites meteorológicos. Os satélites estão muito, muito ligados ao nosso dia a dia, mesmo que a gente não saiba. Eu acho que a previsão do tempo é o grande exemplo. A gente precisa da previsão do tempo. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar. Embora o homem nunca tenha pisado lá, as agências espaciais exploram o planeta vermelho desde a década de 60. A primeira sonda a passar pela órbita de Marte foi a Mariner 4, lançada pelos Estados Unidos em 1964. A nave fez 22 fotografias do planeta e acabou com o mito de que haveria uma civilização avançada por lá. A 2001 Mars Odyssey é a nave da NASA com maior tempo de permanência em Marte. O nome é uma homenagem à 2001, uma odisseia no espaço, livro de Arthur Clarke que virou filme. A sonda foi lançada em 7 de abril de 2001 e continua em atividade. A missão inicial era fazer o primeiro mapa da quantidade e distribuição de elementos químicos e minerais que constituem a superfície marciana, missão que foi concluída com sucesso em 2004. Hoje, a odisseia também funciona como ponto de comunicação para outras missões enviadas à Marte. Em 2003, a Agência Espacial Europeia lançou a Mars Express, sua primeira missão a explorar outro planeta. O nome se deve ao menor tempo de viagem que a sonda encontraria, pois a Terra e Marte estavam em uma posição máxima de aproximação, que ocorre uma vez a cada 60 mil anos. Também é uma referência à rapidez com que a missão foi projetada e executada, em um tempo menor que qualquer outra anterior. A Mars Express fez imagens que registram as mudanças climáticas por lá, revelando ainda paisagens com vulcões imponentes, vales profundos e antigos leitos de rio. A missão foi fundamental na detecção de gelo em diversos pontos da superfície do planeta, além das calotas polares. Em 2013, a Índia lançou a Mangalian, primeira missão interplanetária do país, que entrou em órbita marciana no ano seguinte. Em 2018, a NASA lançou a Sondinsight, para estudar o interior do planeta vermelho. Foram várias descobertas importantes antes do fim da missão em 2022, com a presença de atividade sísmica e, possivelmente, vulcânica no interior do que se acreditava ser um lugar congelado. Em 2020, foi a vez da China enviar uma missão, Tianwen-1, com o objetivo de estudar a geologia do planeta vermelho. Outra missão lançada em 2020 foi a Hope Mars, dos Emirados Árabes Unidos. A sonda capturou imagens da superfície, que foram usadas pelos cientistas para construir um novo mapa global de Marte. Neste ano, a Perseverance da NASA concluiu um experimento que permitiu a geração de oxigênio em Marte. Para os cientistas, isso pode permitir no futuro que humanos possam se manter no planeta e que foguetes sejam abastecidos para retornar à Terra. O sonho de estudar de perto a estrela mais importante do sistema solar começou a ser desenhado pelos engenheiros da NASA entre as décadas de 60 e 70 no século passado. Mas o projeto só saiu do papel em 2018, com o lançamento da Parker Solar Probe. O nome é uma homenagem a Eugine Parker, astrofísico que revolucionou os estudos sobre o Sol. A Parker Solar Probe foi a primeira espaçonave a chegar perto do Sol. Bem, perto em se tratando do Sol, significa uma distância de 10 milhões de quilômetros. Isto aconteceu em abril de 2021. Outras aproximações foram feitas e no fim de setembro deste ano, a sonda chegou ainda mais próximo. Ficou a pouco mais de 7 milhões de quilômetros da fotosfera, a superfície do Sol. Para conseguir isso, a Parker fez um sobrevoo por Vênus no fim de agosto, conseguindo ajustar a trajetória e se aproximar do nosso astro-rei. Mas o objetivo é se aproximar ainda mais, a cerca de 6 milhões de quilômetros. Para se ter uma ideia, a essa distância do Sol, as temperaturas giram em torno de 1.300 graus Celsius. A sonda, pouco maior que um carro, também é o objeto mais rápido criado pelo homem, atingindo impressionantes 635.266 quilômetros por hora. Em toda a missão, que deve durar quase 7 anos, a Parker vai completar 24 órbitas ao redor do Sol, coletando dados sobre o fluxo de energia, o aquecimento da coroa solar e a aceleração das partículas liberadas pela estrela. Alguns resultados já aparecem em artigos científicos. Na revista Nature, os pesquisadores relataram este ano que foi possível desvendar a origem do vento solar rápido em sua atmosfera. Essa descoberta pode ajudar a prever tempestades solares. Apesar de produzirem belas cenas de aurora boreal na Terra, as tempestades podem afetar redes de energia elétrica, GPS, aviação e satélites. Daqui a pouco, a sonda que irá explorar a estrela d'Alva. E ainda, a missão que vai estudar Júpiter, o planeta gigante, suas luas geladas. A gente volta já. A NASA revelou detalhes sobre a missão que irá conhecer os segredos do segundo planeta mais próximo do Sol. A espaçonave está programada para partir em 2029. Apenas duas missões da Agência Espacial Americana visitaram Vênus. A Pioneer, em 1978, e a Magellan, em 1990. Desta vez, a chamada Da Vinci vai estudar o planeta com sobrevoos e a ajuda de uma sonda que irá enviar as informações para a Terra. Os instrumentos irão medir aspectos da atmosfera e do clima de Vênus e mapear sua superfície. Outro objetivo é buscar pistas geológicas do passado misterioso do nosso vizinho e entender a composição e evolução de suas montanhas. A missão deve chegar à superfície da estrela d'Alva, como também é conhecido Vênus, em 2031. A sonda JOYCE da Agência Espacial Europeia está a caminho de Júpiter. Um dos objetivos é investigar condições propícias à vida extraterrestre. A Agência Espacial Europeia lançou com sucesso a sonda espacial JOYCE para explorar algumas luas de Júpiter, Ganymedes, Europa e Calixto. É a primeira vez que uma missão orbita uma lua de outro planeta. A sonda enfrentará condições extremas nas proximidades de Júpiter, incluindo altos níveis de radiação e temperaturas escaldantes. Os cientistas têm a esperança de que ela revele informações sobre a atmosfera do planeta, seu campo magnético e como isso afeta suas luas. Além disso, buscam a possibilidade de alguma delas ter condições para abrigar algum tipo de vida, ainda que microbiana. A JOYCE deve chegar à Júpiter em 2031. Com o avanço tecnológico das sondas, a exploração espacial não tem uma fronteira final. Ela pode chegar até onde a inventividade e a criatividade humana nos levarem. É sempre bom lembrar que menos de 70 anos se passaram desde o voo dos Santos Dumont e dos irmãos Wrights até o pouso na Lua. A nossa espécie, por natureza, é uma espécie curiosa. Então, a gente vai seguir sempre, sempre, sempre desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo tecnologia. Onde isso vai nos levar não tem limite. São muitas as maravilhas e os mistérios do espaço. De Vênus à Marte, de Júpiter às estrelas mais distantes. As sondas espaciais exploram lugares nunca antes alcançados pela humanidade. A tecnologia avança rapidamente. Novas missões estão sendo planejadas e executadas em intervalos cada vez mais curtos. Nos próximos anos, vamos testemunhar descobertas que podem aumentar a compreensão sobre a nossa própria existência. De onde viemos e para onde vamos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho